Aô moçada, nós somos a dupla João de Souza Bonifácio E vamos cantar pra vocês hoje a moda mineira de Monte Bela E da laranqueira, a cidade é feita amarelo Nos braços dessa viola, mineiro de Monte Bela Quando eu entro no catira, os meus pés são bem cartelos A onça mora no mato, sai só pra pegar o enrelo Nos pés de moça bonita, mora dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso eu me acautero Eu não bando no sereno, pela minha voz eu pego Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo Eu estou apanconado e só agora eu me revelo Ela tem dor de mão blando e eu a manso e despoicelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu certo A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo De um lado vai minha faca, do outro meu parabéns Se eu prender no ferro fria, no pau de fogo eu aperto Meu peito não tem juízo no gatinho quando eu relo A boca no sangue quente é na bala que eu gelo Menina, vamos embora que eu venço qualquer duelo